E a dica de cinema do CineCultura é o filme Trapaça, com direção de David Russell, com Christian Bailey, Brett Klupper e Amy Adams. Um filme com muito suspense e aquela pitada de drama que vale a pena conferir. O filme conta a história de Even Rosenfeld, papel vivido por Christian Bailey, e ele é um grande trapaceiro, que trabalha junto da sócia e amante Sidney Prosser, papel de Amy Adams. Os dois são forçados a colaborar com um agente do FBI que acredita em Victor Bailey Klupper, infiltrado e perigoso e sedutor no mundo da máfia. Ao mesmo tempo, o trio se envolve na política do país, através do candidato Carmine Polito, papel de Jeremy Renner. Os planos parecem dar certo, até a esposa de Even, Rosalind, devido para a nossa queridíssima Jennifer Lawrence aparecer e mudar as regras do jogo. Este filme é um relato ficcional da Abbas Khan, na previação do golpe arábi, escândalo do final dos anos 70 e início dos 80, em operação do FBI, que começou com uma investigação de tráfico de bens roubados, mas foi, mais tarde, expandida para incluir corrupção política. Ao contratar o Inberg em 78, o FBI lançou sua maior operação com o objetivo de derrubar funcionários públicos corruptos. Precisávamos disso aqui no Brasil. Vamos então, trapaça da semicultura. Todo mundo pensou, oh, Richie DeMasso vai ficar na oficina. Eu estou fora do campo, eu tenho pessoas trabalhando para mim. Minha ideia é que eu estou a fazer o jogo, eu sou o quarterback, e eu não vou assustar. Não é para mim dizer... Ele não era necessariamente em boa forma, e ele tinha um comb-over que era bastante elaborado. Ele tinha um confidão que me levou para ele. Meu pai, ele me ensinou a acreditar que todas as pessoas são bem, e para ser bem para todas as pessoas. A vida é ridícula. E você conhece que eu nunca diria algo ruim sobre o meu pai em frente de você, mas o pai é um filho de um filho de um filho de um filho. Um filho de um filho de um filho de um filho de um filho? Não repeat isso, mas sim. Ei, play your part. I, you play your part. Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad, but you had to survive. We were so successful for so long because we kept it just small enough. If you're that successful, how come you wound up in this room with me right now, taking orders from me? Did you see that man running through the streets today? This is Agent DeMasso placing $75,000 into this briefcase for Mayor Carmine Polito. We are going to get it right, are we? We are going to find the light! Let's run! We got to get over on all these guys. That's what we need to be thinking about right now. We got to get over on all these guys. This has got to be the best we've ever done. We got to get over on all these guys. Opticas Estilo tem a qualidade que você vê. Com o novo laboratório de lentes Opticas Estilo, suas lentes e óculos ficam exatamente como seu médico receitou. Qualidade, tecnologia, saúde e segurança para você. Opticas Estilo, cuidando da sua visão. A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. Clínicascarpedin.com.br Pisos e artefatos de cemento Borg. A qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa. Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR. Mais confiança e garantia para sua obra. Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais, pisograma, cestavado e intertravado. Mais beleza e sofisticação. Blocos e artefatos Borg. Produzindo qualidade há mais de 40 anos. As melhores grifes estilo e glamour estão na Madu Boutique. Personalidade e look divertido. Com marcas como Hulk, Cantão e M-Office. Moda masculina e moda feminina. Com espaço especial para mulher. Roupas, lingeries e acessórios. Tudo para você se vestir bem e com estilo. Madu Boutique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.